Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade Credicar On Acabou de lançar para os clientes testa better Os clientes que estão testando o Credicar On agora com novos cartões É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Me chamo Leandro e vim contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará Antes, a minha vida financeira era totalmente instável Tive problemas com alguns bancos físicos Tive problemas com carteiras digitais E com o passar do tempo, essas dívidas Elas se aglomeraram e geraram juros muito altos Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira Eu consegui estabilizar minha vida financeira Consegui limpar meu nome, aumentar meu score E com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui Por sinal, limites muito bons Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira Continuem assistindo todos os vídeos do canal Eu não perdo nenhum Que são dicas realmente maravilhosas Obrigado Leandro Vieira De coração mesmo Parabéns, sucesso no seu trabalho E outra Não vou parar por aqui Esses cartões de crédito aqui Foi só o início para eu conseguir futuramente Conseguir cartões de crédito Black, Platino Com limites bons E salas VIPs aí Para me curtir de montão com a minha família Tá bom gente? Um abraço, tudo de bom Gente, a Credicar acaba de lançar os novos cartões Aqueles cartões que lá atrás Eu falei para vocês que seriam lançados Exatamente, começou agora essa onda dos novos cartões E são esses modelos que eu vou mostrar para vocês Começando pelo Credicar On Os clientes que quiserem trocar o cartão Pedir um cartão novo do Credicar On Esse modelo aí É para colecionar no caso Você teria aí o cartão Credicar Visa Platinum Custo é R$ 9,90 E será debitado na sua fatura Tá certo? Tem também o Credicar Platinum Minions Esse daí é o Credicar Minions O custo desse cartão Visa Platinum Custo R$ 20,00 Para você continuar colecionando os cartões Credicar Lembrando que todos os cartões Vêm com a tecnologia Contactless por aproximação Próximo cartão De volta para o futuro Olha que bonito cartão que ficou né Com essa tecnologia Contactless O cartão moderno, bonitão Esse carrão saindo aí Que lindo né Custo R$ 20,00 também E também você vai poder solicitar o cartão AssisCred Está chegando aí também para vocês A solicitação do cartão AssisCred Shrek Também está chegando nessa onda aí para vocês O custo R$ 20,00 desses cartões Legal né Shrek Minions AssisCred De volta para o futuro Credicar On Olha que bonito todos eles juntos né O Credicar On Começando com ele Credicar On Que é o Credicar Azul Bonitão aí De volta para o futuro Que bonito também O Shrek Agora a vez do Shrek Olha que bonito Minions Lindo Amarelão Bonitão também AssisCred Também lindíssimo né Esse cartão Top 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 Para você ter esses cartões Da Credicar Você precisa ter a conta Credicar On Você precisa baixar o aplicativo Ser aprovado na conta E assim Poder ter Esse cartão De crédito Credicar On Visa Plat Com todos os benefícios Pela bandeira Visa Incluindo os benefícios Credicar Tá certo Nesse primeiro momento Somente os clientes Beta Testers Estão testando Esses modelos Esse pedido de cartões Logo mais Será disponibilizado Para todos os clientes Credicar On E logo mais Os clientes Também da Mastercard Platinum Também serão convidados Para transformar Os cartões Em Visa Platinum E também poder participar Desse novo sistema Da Credicar Tá certo Uma porquê Hoje quando você solicita O cartão da Credicar Pelo aplicativo Ou pelo site Você vai receber O Visa Platinum E não mais O Mastercard Então É uma campanha Muito forte Visa e Credicar Na qual os clientes Que estão testando Esse modelo de cartão Já podem solicitar Esses cartões Que eu acabei de falar Para vocês aqui Tá certo É interessante Porque os clientes Da Credicar Inclusive os novos Que logo mais Terão a conta Se gosta do Minions Poderá solicitar o Minions Se gosta de Shrek Vai poder solicitar o Shrek Então Cada um aí Tem um gosto Ah eu gosto de games Então Vai para o AssisCred Eu gosto do AssisCred Vamos para o AssisCred Ah eu quero relembrar De volta para o futuro Vai poder solicitar também Então tá aí a novidade Para vocês Credicar Acabou de lançar aí Para os clientes Que estão testando a conta Na verdade Tá certo E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Então No nosso canal Cartões de crédito Alta renda Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card de Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda